Fala galerinha do canal Rony Valdapelan, estou aqui hoje para gravar um vídeo para vocês mais uma vez É como sempre, eu estou indo fazer o vídeo agora para vocês, galera E faz tempo que eu não faço um vídeo assim Deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu comentário aí no vídeo, se inscreve no canal É nóis, vamos bater a meta de 600 mil likes Eu vou aqui para vocês, hoje o vídeo é eu, indo no ninho da cobra É logo aqui perto, galera Eu vou ver se a cobra está aqui, galera, vou ter que ir devagarzinho E se a cobra está aqui, porque eu estou indo no ninho da cobra, galera Eu vou matar, vou pegar um pedaço de pau Porque esse daqui já cego Eu vou dar uma cabeçada dela Vou dar uma na... Pera aí, mano, pera aí Galera, ela está ali abaixadinha, parece que ela está ali Está chegando Está chegando Vou matar, vou matar, velho Vou matar, velho Vou matar, eu acho que eu vou embora Não, pera aí Vou pegar um pedaço de pedra, olha Ele está com um pedaço de pedra Ela está ligando, pera aí Está na cabeça dela, está ali no meio do tiju Nossa, mano, matei Consegui matar Consegui matar, velho Ela correu Ela correu Mete o pé Mete o pé Vou deixar o vídeo, galera Deixa o seu like Se gostei Se inscreve no meu canal Falou Abração, beijo Tchau Vambora Seguindo em frente O que a gente falou Tchau É isso Se inscreve no canal